Morador de rua revitaliza uma pequena praça no centro da cidade de São Paulo. Em três meses ele alterou o aspecto do lugar, substituiu o lixo e o entulho por canteiros de plantas e conquistou a simpatia da vizinhança. A pequena praça na esquina da Duque de Caxias com a São João agora tem o chão limpo e árvores nos canteiros. Há três meses era bem diferente. Era um depósito assim de entulho, de resto de guarda-roupa, os pessoal usava pra banheiro mesmo. Quando Alexandre chegou por aqui, já havia barracas de outros moradores de rua. Mesmo assim, ele arregaçou as mangas e começou a limpeza. Até brinquei, desse coqueiro pra cá eu tô deixando a alfaville, se vocês quiserem continuar na alfavela, vocês continuam. Aí me ajudaram também, a carpeira, entendeu? Também pintou o muro, que estava todo pichado. Arranjou a tinta, mas teve que se virar com o resto. Eu não tinha um pincel, não tinha um rolo, rasgava um pedaço de colchão e com um pedaço de colchão eu fui tirando toda a sujeira da parede. Estava tudo riscado? Tudo pichado, riscado. Além das árvores, também plantou uma espécie de horta com cebolinha, boldo. Em junho, julho, que é a festa junina, a gente já vai comer batata doce assada aqui, com certeza. Na rua, há 15 anos, também é dependente de craque. Diz que lidar com a terra o deixa mais tranquilo. Deixava a minha ansiedade descarregando o tempo meu, plantando, mexendo com a terra, aguando. Aí onde eu também estava usando menos droga. Pela regra do município, o cidadão só pode plantar árvores em terreno particular. Até mesmo na calçada, é preciso de uma autorização da prefeitura que vai dizer qual tipo de árvore é mais adequada para aquele espaço. Mas o fato é que essa iniciativa do Alexandre ganhou o apoio da vizinhança, que no lugar de um terreno cheio de entulho, viu a praça surgir de novo. Muito bom, eu não quero nem que ele saia daqui. Se eu pudesse, eu colocava uma cabaninha aqui para ele morar aí, direto. Não só quem mora aqui, mas pessoas que param de outra região, vêm ver o trabalho que ele está fazendo aqui. Queria cuidar de outras partes? Com certeza. Praças que estão assim, largadas, jogadas, entendeu? Sem pensar em valores, sem pensar em nada. Simplesmente um lugar, uma moradia, ou se não, uma barraca, algo assim, entendeu? Para mim, tirar minha noite de sono, meu descanso. Com certeza.